Música Olha que vibe que tá isso aqui, é Rock in Rio minha gente Eu tô na Rock Street que foi toda inspirada nas ruas de New Orleans Lá nos Estados Unidos, tá demais, muita coisa pra se fazer E você vai dar um rolê comigo agora porque minha gente Nós estamos no Rock in Rio É isso aí Que beleza, tem gente do Brasil inteiro aqui, Minas Gerais Pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo, muito bacana Essa daqui como eu disse é a Rock Street Aqui tem prazo de alimentação pra você curtir Tem pizza, tem sanduíche, batata frita É muito bacana, lá no fundo tem uma roda gigante E dê um detalhe, uma curiosidade Tem até cartomante, fala sério Imagina você vem pro Rock in Rio, vai na cartomante, ela lê na sua mão Que você vai encontrar o amor da sua vida em pleno Rock in Rio Fala sério né Aqui no fundo tem um palco sensacional Porque as pessoas vêm pra Rock Street também pra curtir música E aqui acontecem alguns encontros inusitados Pianistas, o Ed Mota passou por aqui Evandro Mesquita e agora eu vou lá pro fundo Pra mostrar pra vocês o último palco do Rock in Rio Que é sensacional Vamos dar uma volta aqui pelo Rock Street Vamos lá Isso aí, vamos juntos Agora sim, pra finalizar o nosso rolê pela Rock Street Eu cheguei aqui no palco eletrônico Por aqui ó, nesse palco vão passar os principais DJs Entre eles ó, Gui Morato, Bossin Drama Que inclusive teve com a Rafinha lá no comando esses dias Muito bacana E se você vier dar um rolê aqui pelo Rock in Rio Não deixe de curtir a Rock Street Comer, beber, passar pela cartomante E claro, daqui a pouco isso aqui vai tá bombando Porque agora tá calminho Não deixe de conhecer também o palco eletrônico Porque tá muito bacana ó Uma baladinha Isso aí, vamos lá, valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau